What's up, my friends? Welcome back to another video. Hoje eu vou falar pra vocês algumas diferenças muito legais entre Brasil e os Estados Unidos. Então se você quer saber algumas diferenças que eu notei, que eu achei super legais, continua esse vídeo. Let's get started! A primeira diferença é que você pode trocar moedas no supermercado. Então lá no supermercado tem uma caixa, no Brasil não vi isso ainda, isso já tinha muito tempo lá, é uma caixa gigante assim, que você vai ali, despeja as moedas e as moedas vão caindo e tal, e ela emite um ticket e aí você vai no Customer Service, que é o serviço ao cliente, e pega o seu dinheiro e eles cobram 10% do valor que você colocar ali. Mas o que acontece é que lá em muitos lugares você recebe muita gorjeta em moedas. Quando eu morei lá, eu recebia gorjetas, muitas moedas todos os dias na cafeteria que eu trabalhava. Porque era super legal que a gente ia acumulando essas moedas em casa, fazia um balde gigante, e aí depois era um saco, né? Eles inclusive vendem umas maquininhas em umas lojinhas de 1,99 lá e tal, que você vai jogando as moedas aqui, ela vai separando, aí depois você coloca num papelzinho e aí você pode levar no banco. Mas isso é uma trabalheira que você perde um tempão fazendo, e aí eu preferia sempre pagar os 10%, então eu pegava o meu baldão de moeda, ia lá no mercado, muitas e muitas horas fazendo isso, e depois pegava o ticket, trocava, pegava o dinheiro. Então essa é uma das diferenças muito legais que aqui no Brasil não tem, ou não em todos os lugares, na maioria dos lugares não tem isso. A segunda diferença é um banco aberto aos sábados, dentro de um supermercado, sem porta giratória, e sem ninguém armado tomando conta do banco. É verdade, galera. Alguns lugares que eu morei havia isso, dentro do supermercado tinha uma agência do banco, ela ficava aberta inclusive aos sábados, e não tinha segurança, e não tinha absolutamente nada. Igualzinho ao Brasil, mano! Então essa é uma das grandes diferenças que eu lembro, que eu fiquei assim, abismado com isso, e muito feliz de poder estar morando naquele lugar que eu podia ir no banco ao sábado, e não tinha segurança, não tinha nada, e era tudo aberto. É, beleza. A terceira diferença são caixas no banco sem uma pessoa, simplesmente um robozinho ali, que você vai passando as suas compras e tal, não sei o quê. Eu sei que em alguns lugares no Brasil eu acho que já tem isso, mas o legal é que é o seguinte, eu entrava nesse mercado à meia-noite, o negócio estava lá com um caixa só, um supermercado gigante, ninguém estava olhando o que eu estava fazendo, eu passava ali com as minhas compras, colocava, o negócio pesava já, porque ele já tem uma balança, né, então você coloca ali as frutas e coisas, ele já pesa ali na própria balança, já sabe o que que é, ou se não você digita o código, ou passa no negócio de código de barras, é bem legal, isso funciona super bem, é super cômodo fazer isso, e aí você coloca o dinheiro ou paga com o cartão, e ele devolve troco ali em moedinhas e tal, é super legal. E aí se você, por acaso, passou sem querer alguma coisa, lá no final ele tem uma balança, que ele pesa as mercadorias que você disse que passou no computador, com as que estão lá, então se tiver mais peso lá, ele vai dizer, opa, existe alguma coisa aqui que você não passou na maquineta, volte. Então, isso era bem perto da porta, ou seja, se fosse no Brasil, galera, isso não ia dar certo. Porque o que ia acontecer, certamente muita gente ia engalobar a máquina ali, ia passar, ia botar pedra na balança, sei lá o que, enfim, muita gente ia pegar, ia colocar as coisas e... Porque a gente sabe que até às vezes pessoas roubam carrinhos cheios de compras na cara da pessoa que estava comprando ali, então imagina se pudesse passar por um caixa sem que ninguém estivesse vigiando, infelizmente é essa a realidade. Número 4, que não tem muito aqui também, eu pelo menos não vi ainda, São Paulo é um caso à parte, que às vezes tem coisas que tem lá nos Estados Unidos, mas no resto do Brasil não existe, são a possibilidade de você poder trocar garrafas pet por dinheiro. Então você chega com a garrafa pet plástica, bota lá e solta umas moedinhas pra você. Então você fica catando garrafa pet por aí, depois joga lá dentro da maquininha e vem um recibo pra você trocar por dinheiro. Isso é super legal, porque dá pra fazer uma graninha extra aí, né? Outra diferença super legal é que nos Estados Unidos, futebol, o nosso aqui, futebol, né, que joga os pés, é um esporte mais de mulher do que de homem. Aqui no Brasil já é o inverso, é um esporte mais masculino do que feminino. Logo que eu cheguei nos Estados Unidos, lá em 2004 e tal, eu fiquei bem abismado com isso, porque a gente trabalhava em umas lanchonetes, e aí aos sábados, geralmente quando as crianças treinam futebol, né, as meninas, e não os meninos, os meninos jogam futebol americano, em sua maioria, tá, não é todos, óbvio, mas a gente via aquela turma de menina entrando com chuteira e meia. E isso é bem comum lá, é muito mais feminino do que masculino. Então quando eu cheguei lá, eu fiquei espantado, né, que as meninas que jogavam muito mais futebol do que os meninos, na verdade os meninos, a maioria que eu conheci lá, nem jogavam futebol, nunca via. E aqui a gente vê, que é bem diferente, a gente vê aqui os meninos chegando fardados no fim de semana, né, porque estavam jogando e tudo mais, a gente vê muito mais meninos vestidos, fardados de futebol do que meninas. E lá é o contrário. Seria mais ou menos aqui como no colégio, as meninas jogam mais vôlei, e os meninos jogam futebol. Outra coisa super legal lá, é que a polícia cuida do trânsito, e eles pegam o pessoal bêbado, e não é muito em blitz, que nem tem aqui agora esse negócio de balada segura e tal. Eles não fazem essas blitz, então não tem como você ficar avisando pelo WhatsApp, até tem se você ver um policial, só que eles ficam circulando, então não dá pra ficar, olha, tem um policial na esquina tal, não sei o que, que tem muita gente que faz isso. Eu acho isso super errado. Ah, pessoal, tem blitz não sei aonde, porque o que acontece? Isso incentiva, né, e eu acho que você reclama de um país que você mora, e aí fica fazendo essas idiotices de ficar avisando que tem blitz porque você tá bêbado, ou seu amigo. Cara, não bebe, pega um táxi, pega um Uber, sei lá, faz alguma coisa, volta correndo, caminhando, enfim, plantando bananeira, faz o que você quiser. Você não pode reclamar de um país que ele tá ruim, quando você é um daqueles que contribui pra que ele fique naquela situação. Ah, não gostou de ouvir isso, né, mas vai ouvir, porque aqui eu vou te falar exatamente como é que funciona a coisa. Então lá, o policial chega e acende a sirene atrás de você, se você fez alguma coisa errada ou não, ele vê que tá meio suspeito, ele acende a sirene, você tem que encostar o carro, aí ele vem, fala pra você descer e tal, se você estiver bêbado, ele faz um testezinho lá pra você caminhar em linha, fazer não sei o que, e se ele decidir que você tá bêbado, meu amigo, você vai para a cadeia. E última é que os policiais, né, eles são mais valorizados e tal, então você vê os caras cuidando com um uniforme muito melhor, ali com todos os equipamentos, os carros muito melhor, carro muito melhor mesmo, os caras tem até Dodge Charger lá, coisa que aqui é só, sei lá, quem tem grana no Brasil vai ter um carro daqueles, a polícia às vezes anda com aquele carro lá, então tem computador, aí tem um monte de coisa, e aqui, por exemplo, em Porto Alegre, pelo menos, eu tenho certeza que em São Paulo e outros lugares também, você vê aí o que é o descaso com a polícia, vê uns carros velhos, pneu careca, tudo caindo aos pedaços, computador dentro, então nem se fala, é capaz de te colocar em computador, vamos lá e vamos roubar o computador dentro do carro da polícia, então essa parte assim é bem diferente, onde eu morava nem crime muito tinha, então a polícia era mais para ficar ali monitorando, atendendo acidentes de trânsito e tudo mais, então pessoal, essas foram as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, mais algumas diferenças, porque eu já fiz vídeos falando sobre isso, se você curtiu ou sabe de alguma outra diferença que você achou legal ou não, coloca aí nos comentários, curte esse vídeo, compartilha também com outras pessoas que você acha que se interessariam por esse assunto, inscreva-se no canal, thank you very much for watching this video, and as usual, I'll see you next class. E aí E aí E aí E aí E aí